Mas eu acho que a gente pode começar com algo que eu fiquei muito curioso com a história da definição do ERP. O que é um ERP? Gerou essa dúvida. Eu acho que é uma dúvida comum porque acontece muito, principalmente quem vai entrar, eu acho, nesse segmento de online. A gente fala, eu vou começar vendendo e-commerce. Legal, o que precisa para entrar no e-commerce? Aí tem plataforma de e-commerce, marketplace, vai precisar de um ERP. Ah, tá aí, o que é isso? Então o ERP é muito mais antigo do que a venda digital, venda no e-commerce. Ele é um termo que remete lá após a Revolução Industrial porque ERP é Enterprise Resource Planning, ou seja, planejamento dos recursos empresariais. E aí quando a gente fala em recursos empresariais, vamos pensar lá da época pós-Revolução Industrial, então a gente está falando onde o maior desafio e os recursos mais escassos eram os recursos de produção. Então a Revolução Industrial permitiu que a gente conseguisse produzir em escala muito grande. Então antes o gargalo era a produção e a gente conseguiu começar a produzir bastante. O que que entra de diferente aí? Quando a gente produz bastante, a gente tem que começar a planejar melhor essa produção. A gente tem que controlar algumas coisas que antes não eram variáveis que faziam parte aí do dia a dia, porque no final das contas sempre emperrava em algum lugar que era a produção. Se a gente tira essa trava e a gente consegue produzir bastante, o gargalo passa a ficar em outros lugares. Então eu entendo que um dos clássicos e aí que surgiu muito o ERP foi na questão de MRP. É uma outra sigla que está dentro do ERP, que é Material Requirement Planning. Então é um planejamento de requisição de materiais. Então eu preciso saber se eu quero produzir, sei lá, uma cama, o quanto que eu vou precisar de madeira, quantos parafusos vão naquela cama, quais são os outros materiais que vão lá para fazer a composição daquele produto. E produzir em escala significa explodir toda essa estrutura para saber o que que eu vou precisar. Se eu produzir demais, eu fico com um encalhe. Se eu produzir pouco, eu tenho oportunidade de mercado que eu não vou cobrir. E muitas vezes se deixava de produzir coisas porque faltou um parafuso. Eu não comprei parafusos, eu tenho toda a madeira para essa cama, mas não vai sair da produção. Então o ERP começou muito na indústria, é um clássico. Então desde a parte de produção, como a conexão com todos os setores de uma empresa com uma estrutura maior. Então a gente fala nas empresas pré-internet, onde os setores tinham que fazer troca de informações e era tudo muito segmentado. Então eu tenho um departamento contábil, departamento fiscal, eu tenho um departamento de produção, de controle de estoque. Então são os grandes, viraram grandes módulos desse grande sistema. Então o ERP é um software, um sistema de gerenciamento de recursos da empresa. Mas o ERP é o software em si ou o ERP é um modelo de trabalho, um framework? E aí o software serve para facilitar esse framework? É, basicamente quando a gente fala em software é sempre para tentar reproduzir alguma situação do mundo real. Então eu consigo fazer gerenciamento de recursos empresariais à mão? Dá, eu consigo fazer. Teoricamente dá, mas a prática fica... E era feito assim, ficha de estoque, ficha de produção... Para quem vai produzir, usando o exemplo da cama, umas 10 camas por mês, até que daria para fazer no papel e caneta. Daria para fazer e eu acho que se fazia de muita coisa. Mas então, mesmo que eu esteja ali no papel e caneta, ainda é um ERP. É um ERP. Sim. Só que não digital, vamos pensar. E aí a questão de eu trabalhar isso de uma forma não digital, ou seja, não é um software que faz isso, traz algumas limitações, do tipo compartilhamento de informações, né? Então, se a gente tem alguma coisa anotada em papel e precisa passar para outro lugar, agora aquilo está em mão do outro setor. E mesmo em software, antigamente não era uma coisa tão trivial. Eu não tinha essa transmissão de documentos mesmo que digitais de um setor para o outro tão facilmente, né? Então, as integrações eram mais sofríveis. Automação, acho que deve ser outra coisa importante também. Isso entra bem depois. A gente fala muito no início como um software muito de controle, de gerenciamento desses recursos. E normalmente para empresas grandes. E eu acho que é aí que vem uma grande diferença, quando a gente fala, como que a gente transforma isso que nasceu lá na indústria, funcionou, funciona ainda muito bem em grandes corporações, como é que a gente traduz isso para empresas menores? Continua sendo um ERP, porque a gente continua tendo um software para controlar os recursos da nossa empresa, não necessariamente os mesmos recursos. Se eu tenho uma empresa, por exemplo, de e-commerce, nada mais é do que um comércio, porém o canal de venda é digital. Eu não controlo produção, mas eu tenho que controlar o quanto eu devo comprar ou o quando que eu vou ter uma ruptura de estoque porque o meu fornecedor não me entregou aquilo a tempo. Então, são outros desafios, mas continua sendo o gerenciamento de recursos. Só que essa mudança de vir lá de um modelo de pós-revolução industrial, eu tenho que controlar muito a produção para escalar isso para diversos tipos de empresa e não necessariamente com esse tamanho, com setores muito fechados dentro deles mesmos, onde tem que fazer fechamento contábil, fechamento fiscal, uma série de procedimentos que a gente pode entender que em uma empresa menor vai ser burocrático e perde-se a eficiência ao invés de ganhar. Então, acho que o grande desafio para levar para todas as demais corporações foi adaptar esse modelo para alguma coisa mais plausível quando a gente não tem tantas pessoas em estruturas mais enxutas. Essa foi a transição que eu enxergo bastante.